Olá, tudo bem? Na What's Aula dessa semana, eu quero analisar com você os vários tipos de público que eu tenho nesse meu auditório aqui atrás, plotado na janela do meu centro de treinamento, para o qual os meus alunos falam quando vão treinar a oratória. Vamos lá? Nós temos aqui, à minha esquerda, a Samanta. Eu batizei ela com esse nome. Então, uma fisionomia de poucos amigos, os oradores experientes, eles consideram isso um desafio. Ou seja, eu vou conseguir fazer essa pessoa fazer um movimento afirmativo para mim, um leve sorriso, até o meio dessa palestra, no mínimo. Tem pessoas que ficam no celular, mas não quer dizer que essa pessoa está desatenta, apesar de parecer que está desatenta, desfocada. Então, é muito importante já começar a perceber a importância de ser e parecer durante uma postura de ouvinte. Temos aqui o Arthur, também uma cara de poucos amigos, semelhante à da Samanta, Então, o orador também considera isso um desafio. E, às vezes, o Arthur, ele é desconfiado. Por quê? Porque ele é assim, é o estilo dele. Ele tem essa mesma fisionomia para o frentista de posto de gasolina, que põe gasolina no carro dele. Ele não tem, ele leva dentro da mente dele, da psicologia dele, essa fisionomia, esse pensamento de desconfiança. Agora, do lado dele, nós temos aqui o Bill Gates Jr., sorrindo para você. Olha aqui para você ver. O Bill Gates Jr., a tia Carmen, eu chamo ela de tia Carmen. Ou seja, essa senhora viu você nascer e ela está feliz demais com a sua performance. Do lado de cá, nós temos a Beth também, uma fisionomia de poucos amigos. Veja, a Beth, o César está tranquilo, a Juliana lá está dormindo, olha lá. Ou será que ela fechou os olhos para te ouvir melhor? Fica a dúvida também. Não parece atenta com esse olhar fechado, mas ela pode estar. Então, ser e parecer. E nessa cultura que vivemos, das aparências, às vezes o parecer tem mais valor do que o ser. E, infelizmente, espero mudar essa minha frase aí no decorrer da minha vida, né? E das gerações. Então, são várias fisionomias. Nós temos que estar preparados para todas. E quando você tem um público que está do meio para trás, ou seja, não está muito perto de você, você pode olhar para qualquer fisionomia do meio para trás que todos daquele bloco se sentem olhados. Então, vale a pena você, né, olhando aqui para esse bloco, por exemplo, vamos pegar um outro aqui, olhando para esse bloco aqui do fundo. Olha só, tem um senhor lá atrás aqui, ó, sorrindo para você. No mesmo plano dele, nós temos uma pessoa, assim, um tanto quanto desconfiada ou desatenta. Então, é importante também ficar atento a esse detalhe para poder você escolher pessoas, né, igual essa senhora aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha como é que ela está feliz. Você vê, um do lado, na frente dela, no mesmo plano, tem a Samanta e tem esse rapaz aqui no celular. Mas a outra lá está sorrindo para você. Então, quando você olha para ela, você acaba dando atenção para todos que estão em volta dela ou no mesmo plano que ela. Então, olhe para quem está mandando energia positiva para você, tá bom? Então, esteja preparado para ver e ouvir de tudo e confie na sua performance, confie no seu conhecimento e confie em você, independente da fisionomia. Você tem que ter plena convicção de como está chegando a sua mensagem e que as fisionomias, elas realmente podem mudar no decorrer de uma apresentação. No mais, se você gostou dessa WhatsApp, fique à vontade para compartilhar aí para os seus amigos, colegas familiares e todos aqueles que merecem aprender a falar melhor, igual a você. Um forte abraço e... Até a próxima What's Hour!